Para terminar o programa de hoje, o criativo Pedro Mesquita do estúdio This is Pacifica assina a escolha do Clube de Criatividade de Portugal com um projeto 99% de inspiração. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Olá, eu sou o Pedro Mesquita e hoje vou apresentar um projeto chamado Livro de Tejouro. A Primosfera é uma empresa de real estate familiar e independente que valoriza a autenticidade, a sustentabilidade e uma visão singular dos seus projetos. A Casa de Tejouro é um projeto memorável, desenhada pelo Ateliê de Arquitetura Ares Mateus, inspirado nas casas romanas com pátios interiores, é inteiramente construído com tijolos artesanais do Alentejo. Fomos desafiados a criar uma peça que pudesse promover e perpetuar o projeto. O tijolo é um assunto central no projeto de arquitetura e também no design, com centenas de milhares de tijolos feitos à mão, maciços, empilhados e sem uma emenda. Honremos o tijolo transformando-o num livro. Em colaboração com o Mestre de Artesãos, criamos um livro de tijolo. O tamanho do tijolo determina o volume interior, a dimensão e a quantidade de páginas. O livro explora a importância do ar na criação e preservação de memórias. É uma obra de arte produzida à mão, com materiais naturais do solo português, celebrando a tradição local de uma forma única. Bread and Content